Luisa, Luisa, ae! Onde é que você está fazendo a culpa em Goiânia? Onde é? É forte? Não vai dançar? O é? Quem sabe brincar com isso? Quem sabe brincar com a cadeira? Sansão era forte e valente Isso era bem pior Ó, na parte do Sansão Os homens vão levantar e mostrar O que é que o Sansão? 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 O menino, cadê os meninos? Fica de pé Os homens vai também O que é que o Sansão? Entendeu? O que é que eu tinha ali? Ó, eu vou ensinar Sansão era forte e valente Isso era bem e fiel De novo Sansão era forte e valente Cadê os homens ali atrás? Queria ser como o Sansão Queria ser como o Sansão E eu como o Sansão Aprenderam? Agora eu vou com a bateria Aprenderam? Quem aprendeu? Diga bem Amém Ó, eu vou ficar Tinha, mãe Quem vai fazer? Diga bem Amém Então cadê o Sansão aí? Mostra um pouquinho Olha o Sansão Olha quanta Sansão aí Vamos lá então Tá tudo mudazinha Tá tudo mudazinha Vamos lá Sansão era forte e valente E ser como o Sansão Sansão era forte e valente E ser como o Sansão Queria ser como o Sansão E eu olmayar o Sansão Queria ser como o Sansão E eu olmayar o Sansão Sansão era forte e valente Queria ser como Sansão E eu vou ver o céu Sansão era forte e valente Queria ser como Sansão Queria ser como Sansão E os abençoem Sansão E os abençoem Sansão E os abençoem Chama todas as crianças